Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal É, hoje nós vamos mais um dia de pescaria Vamos tentar pegar uns peixes aí Estamos com duas varinhas de mão e dois do neve Vamos ver se sai alguma coisa aí Nessa pescaria E bora pro vídeo Então galera, é... A varinha está armada ali Estamos aqui com uma massinha de goiaba Vou escutar ela aqui E vamos ver se sai um Uma massinha Vou pegar um pouquinho Aqui Agora sai Vamos ver se sai uma Vamos aí Aqui Agora o trabalho Então ela sai esse Aqui, ó Só aqui Olha, que é o volume dele 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 Olha, que é pequenininho Aê, guri Não é que você pegou mesmo, cara? Olha, olha Olha que são Olha, que é o volume dele Ah, que é o volume dele Ah, que é o volume dele Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha o tamanho também, ó mas tá bom né pai tá bom é isso aí faz parte agora vamos tentar pegar uma então é é perdemos uma carta mas vou tentar pegar outro eu vou lançar essa aqui ó ó ó ó ó ó vai esperar pra você agora pegou é foi e ele é o que é que eu tô tirando ela é tirado do barranco aí Eita Aí No passaguá, hein Passaguá improvisado, hein, João É Deixa eu aproveitar e tirar isso aí daí de dentro Ó, aqui, ó Nossa, agora que eu vou botar aqui pra ali Meu Deus Aqui, ó, gente Tá aqui o bicho Bora soltar, então Ó, aqui, ó Espera um pouquinho Ó, lá, tá o meu bicho Deixa eu levantar aqui pra vocês verem Aqui, ó Vai, simbora Aê, gente Aqui é o lado de escapar, mas é só ver Aê Top demais Acabei de amar aí E bora ver se sai mais uma bruta, hein Bora ver se sai Tá fazendo Ó, ó Tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vem Vem, 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 vem Vem a grana Nossa senhora Vem a grana Chama a flexão Canta Ó, ó Nossa Nossa Achei que deu alguma coisa pra pegar aqui, gente Meu Deus E agora Ó, tá mais Essa é a maior do que antiga, hein, pai Tá, senhora Escuta a fracção Tá bem fisgado, hein, pai Tá bem fisgado, hein, pai Será que tá Será que dá Opa Chegando aqui, pai Nossa senhora É muito grande É muito grande, hein É muito grande, hein Ah, tá pela pontinha Tá pela pontinha Que escapou Tá na mão Tá na mão Tá aqui o bicho Chama 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 no terceiro Ó, bichão Deixa eu soltar aqui Olha isso Pôs pra foto Ah, isso Olha que impressionante Hoje Hoje a pescaria Deu sucesso, hein Massinha de goiaba Top demais Agora bora pra soltura, pai Bora Deixa eu ir de pertinho Ah, isso aí já tem embora Ó Vai sim, bora Ah, eu sim Pescaria top aí, ó Top demais Me peguei de novo Capinha Meu Deus Que carpalho gigante Pra finalizar o vídeo Meu Deus Incossível Incossível Ela canta aí Ah, tá bonita Rapaz do céu Quase que não deu pra filmar, João Quase não deu Quase Nós tava indo embora pra casa Olha isso Nossa, cansa, bicho O que é isso, pai? Nossa Que carpalho é essa, pai? Mostra Na varinha de mão, hein Quem Mostra Quem mostra Se quebrar a vara Tá filmado Nossa Olha o buriné Olha a vara Ai meu Deus Impossível Quer ajuda? Não Nossa senhora Quer ajuda? Não, não precisa, pai Não precisa, não Então vamos pegar na linha Pegar na linha? Não sei se é bom pegar na linha Vou deixar ela crescer um pouco Tá caçadinha Agora vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, bonitona Não Não é possível É a maior capa que eu já peguei na minha vida Nossa Essa é grande mesmo, João Meu Deus Rapaz, eu tava indo embora, João do céu Você vai cair dentro da água Deixa que dê uma Bem bacana Meu Deus, pai Vai arrebentar a linha Vai arrebentar a linha Se tivesse um patagôde Eu tava pegando Ahn Rebentou Isso também era impossível, né, João? Era impossível pegar Era muito bruto, hein, João? Muito, muito E é isso, cara Foi uma carpa muito grande Pocolinha aqui, ó Eita Era grande, hein, filho? Era Mas fazer o quê? Faz parte É É o pássago a longe, né? Não deu tempo de pegar Se tivesse que pagar A casa já tava pego Já tava aqui, né? Tava A varinha aguentou essa Só toca demais Então, galera É Nós tava aqui no finalzinho Nós tava indo embora Nós tava arrumando as coisas pra ir embora Aqui, ó O que aconteceu com a linha Pocolinha Era uma carpa muito gigante O pássago a tava lá, ó Cadê o pássago a na hora que nós precisamos? Se tivesse o pássago a já tinha pego Mas é então é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho para as notificações E tchau Obrigado